Vocês sabem que no Brasil existem mais de 18 a 23% da população possuem esteatose hepática, principalmente esteatose hepática não alcoólica, a chamada o filho do gorduroso. Pois bem, se vocês conhecem alguma pessoa que tem esteatose hepática, sofre com isso, envie esse vídeo para ajudar as pessoas, inscreva aqui no canal e fique até o final que eu irei citar como e o que você pode comer para melhorar a sua esteatose. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando algumas dicas que você pode seguir no seu dia a dia. Pois bem, eu sou o nutricionista Gustavo Duarte Mentel e outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é que dessas pessoas que possuem esteatose hepática, o que é interessante? Que tem um estudo brasileiro, ele foi publicado, se não me engano, em 2012, e eles observaram o quê? Que aproximadamente 67% das pessoas possuem colesterol, ou seja, ou colesterol total ou LDL aumentado, cerca de 44% sobrepeso e 22% apresentam diabetes. Ou seja, o excesso de peso, altas taxas de açúcar no sangue e gordura no sangue estão intimamente relacionadas com o aumento da gordura no seu fígado. Qual que é o problema disso? Se não tratar do excesso de gordura no fígado, pode causar uma fibrose, necrose e evoluir para o câncer, que seria um hepatocarcinoma. Isso, 3, 4, 5, 10 anos você tendo, por exemplo, sedentarismo, mal alimentação, vivendo sobre o estresse. Então, diante disso, a nutrição vem fazendo várias pesquisas para se descobrir qual nutriente é importante, qual não é. No vídeo que eu citei para vocês, eu falo do ômega 3, da cúrcuma, do resveratrol, do consumo de suco de uva, enfim, consumir aveia, tem vários alimentos que podem ajudar. Agora, o que pouca gente sabe é que existe um suplemento que ele é bastante consumido, principalmente para a imunidade. Ele é muito consumido para a imunidade, mas pouco se sabe o efeito dele para tratar a esteatose. Esse suplemento é o chamado própolis. Então, tem um estudo muito bacana que eles fizeram o quê? Eles pegaram 54 pessoas e eles observaram por 4 meses que a suplementação com própolis, na quantidade de 250 miligramas ofertada duas vezes por dia, de novo, por 4 meses, combinado com uma alimentação padronizada, ou seja, padronizado ali no grupo placebo, que consumiu uma substância inerte e comparou com o grupo que recebeu própolis. Então, eles igualaram o grupo de peso, glicemia, que é o açúcar no sangue, adiposidade, ingestão calórica, nível de atividade física. Então, eles fizeram todos esses ajustes. O que eles observaram foi que o grupo que consumiu própolis houve uma redução da esteatose hepática. Eles avaliaram o método de imagem, observando com o quê? Com a espessura do fígado, ela foi melhorada. Isso indicando que as gotículas de gordura, as placas de gordura no fígado foram levemente reduzidas comparado com o grupo que recebeu a substância inerte, placebo. Além disso, o que se sabe também é que o fígado é um importante órgão, um reservatório de proteínas inflamatórias. Se vocês não conheciam, existe uma delas, ela é chamada ferritina. Ela está associada com um estoque também de ferro, mas ela, quando está muito aumentada, pode indicar um aumento do processo inflamatório gerado pelo fígado, assim como outras moléculas. Por exemplo, existe uma outra ali da ferritina que é chamada PCR, que é a proteína C-reativa. Essa proteína é uma proteína de fase aguda. O que seria isso? Ela está aumentada em condições agudas. Por exemplo, excesso de exercício no dia anterior, você vai dosar hoje a PCR, pode estar aumentada. Você teve contato com alguém doente, a PCR pode aumentar. Você teve um machucado na unha, como por exemplo, você cortou com a faca a unha, a PCR pode ter uma leve aumentada. Ou seja, em condições de pequeno estresse, mas agudo, pode aumentar a proteína C-reativa. Por outro lado, como eu falei anteriormente, a ferritina é um marcador também de inflamação, só que ele é mais crônico, tardio. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você é um paciente, está assistindo aqui, ouvindo esse vídeo, alguém falou, um profissional de saúde, que você é inflamado. Você viu nos seus exames, você tem aumento da ferritina, aumento da proteína C-reativa, significa que você tem um aumento do processo inflamatório já carregado por 1, 3, 4, 6 meses, 1, 2 anos, assim como a PCR indica uma coisa mais aguda. Ou seja, que seu sedentarismo, a sua alimentação, o seu estresse, pode estar contribuindo também de forma aguda, por exemplo. E o que é bacana, então, desse estudo, que suplementou os indivíduos com provas? Eles observaram que houve também uma redução desse marcador chamado proteína C-reativa, ou seja, esse marcador agudo de inflamação. Em outras palavras, o que esse estudo sugere e indica para nós da nutrição, profissionais da saúde? Que o uso crônico do prócolis pode ser eficaz em atenuar o processo inflamatório produzido pelo fíbulo, assim como reduzir a esteatose hepática, fazendo com que a pessoa tenha uma redução do que? Do próximo processo que seria a esteatose hepática, que é a necrose e a formação de células cancerígenas, por exemplo. Então, o que é importante vocês saberem? Que como tratar a esteatose hepática é através de uma alimentação saudável, reduzindo gordura saturada, fazendo atividade física, reduzindo carboidratos simples, bolos, sucos prontos, açúcar refinado no café, chocolate, sorvete, bolacha recheada, fritura, salgadinhos, chips. Então, esses alimentos, combinado também com a bebida alcoólica, que deve ser muito reduzida, parece que excluir esses alimentos do seu dia a dia, da sua prateleira e fazer o uso de própolis e também aumentar o consumo de produtos naturais industrializados, parece que é bem eficaz para reduzir a esteatose hepática. Ah, mas você não pode esquecer também de reduzir o consumo de refrigerantes, porque o consumo de refrigerantes, especialmente aqueles à base de cola, que são os refrigerantes pretos, eles têm grande quantidade de frutose. O problema não é a frutose da fruta, mas assim do refrigerante, assim como aqueles xarope de glicose, xarope de milho, que estão descritos atrás dos rótulos. Então, fique atento, leia os rótulos dos alimentos, os produtos neutralizados que você costuma gostar e converse com o seu nutricionista, porque o uso do própolis pode ser útil para tratar a sua espeatose hepática, seu fígado gorduroso. Se você tem dúvida sobre este vídeo, escreva aqui algum comentário. Se você tem sugestão para algum tema que você quer saber, escreva aqui também, que eu irei discutir junto com vocês sobre estes vídeos, tá certo? E um grande abraço.